Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Cibernético, trazendo para vocês um pouco da série que vai ser publicado em alguns meses Alguns detalhes aí da casa, de muitas coisas aí que tem nessa série Bom, primeiramente, para quem não conhece eu, eu era do Games de Plantão Do Games de Plantão eu fui para o Tego, Gameplay e Tutoriais E agora eu estou nesse Cibernético, por que eu estou nesse Cibernético? Pelo fato de a gente ter mais novidades do que o Tego e o Games de Plantão não podia Porque o Games de Plantão eu já estava falando, o Plantão, notícias de jogos, etc e tal E o Tego, Gameplay e Tutoriais, ele é basicamente Gameplay e Tutoriais Um jogo novo é publicado lá, Tutorial também é lá E aqui nesse Cibernético, além de ter jogo, vai ter vlogs, vai ter um evento tipo BGS Eu vou estar lá, vou fazer o vlog, certo? E vamos ao que interessa nessa série Bom, como vocês podem ver aí nesse vídeo, ele é muito detalhado Já temos a casa, já temos cama, já temos escada, já temos tudo Temos até lugar para grafitar Bom, e também a gente precisamos de que? De pessoas para ter mais interatividade, sabe? Para ter um vídeo mais legal, sabe? Para vocês que assistem o nosso canal dia a dia Bom, e também eu quero que vocês compartilhem Não é assim, para crescer o canal Também, mas para vocês Mostrar para os seus amigos Que gostam de séries de sobrevivência Que gostam de assistir E a sobrevivência não vai ser assim Nossa, quadrado Vai ser pura zoelha, vai ter risada Vai ter muitas coisas na sobrevivência Surpresas também Eu não vou falar, né? Porque fica chato, né? Eu vou falar Bom, mas espero que vocês gostem do vídeo Desse vídeo De outros vídeos que eu vou publicar Espero que vocês gostem também Do nosso canal novo Muitas novidades também irão de vir E espero que vocês gostem Ali na descrição vai ter o meu Skype Vai ter o meu Facebook E o meu Twitter É só vocês lá me seguirem Adicionam eu no Face E me adicionam no Skype Se vocês quiserem dar uma sugestão É só mandar uma mensagem para mim Eu só não vou pedir Vou colocar meu Skype, né? Porque o meu WhatsApp Porque vai ficar muito estranho, né? Mas sugestão Manda mensagem no Face Vai mandando aí Porque a gente Vocês me ajudam E eu ajudo vocês Correto? E aí espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal novo Porque a gente tem poucos inscritos Vocês se inscrevendo Vão me ajudar Pra caramba E é isso aí pessoal O vídeo vai ficando por aqui Desse trailer Dessa série Espero que vocês gostem Dê um bala no like Ou então Se inscreve no canal Deixa nos favoritos também E é isso aí Um abraço Fui!